Rafinha Big Love, repertório pra tomar cachaça, vou de verdade véi Não custa nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular, pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida, retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o telefone o seu dever Eu nunca mais vou te fazer sofrer Rafinha Big Love, sucesso, rebaqueiro e DJ Ivi, meu rei Não custa nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular, pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida, retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor o seu beber Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor o seu beber Eu nunca mais vou te fazer sofrer Entre os CDs Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Rapinha Big Love, repertório novo Tá quase viu, ontem à noite eu beijei alguém E o choro não caiu, só roupa que caiu Tá quase viu, hoje mesmo olhei suas fotos e nem me arrepiei Até vim assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei vir a noite, vir a copa? Cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu, ontem à noite eu beijei alguém E o choro não caiu, só roupa que caiu Tá quase viu, hoje mesmo olhei suas fotos e nem me arrepiei Até me assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei vir a noite, vir a copa? Cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Raphinha Big Love É bom de verdade Raphinha Big Love Pra tocar nos corações Não diga que eu te esqueci Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitasse como eu sou Mas eu notei você e mudou Ficou tão afastada Se eu não tive o outro amor Foi no passado Acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixado é orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando afastados Temos que dar uma chance para o coração Amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Tu me aceitasse como eu sou Mas eu notei você e mudou Ficou tão afastada Se eu não tive o outro amor Foi no passado Acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixar Deixado é orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimento Ficando afastados Temos que dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não O amor está do nosso lado Rafaia Big Love Pra lascar no paradão Meu velho Pode me contar com ação seus medos Sonhos Eu te desejo Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar Viajar no seu corpo Eu posso te fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter a mesma opinião Vai me taxar do comédio Ou vilão Mantendo seus pés O que cede o coração Podem me contar com ação Com seus medos Se eu te conheço bem Vai me manter a mesma opinião Vai me taxar do comédio Ou vilão Mantendo seus pés O que cede o coração Se eu te conheço bem Vai me manter a mesma opinião Vai me taxar do comédio Ou vilão Mantendo seus pés O que cede o coração Que cede o coração Você viu dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar pra eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora Fala agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então quem me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então quem me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão Se ainda existe amor, pegue minha mão Eu tô fazendo jogo, mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto, mas te juro que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes eu beijo chorando Tu sente no prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não está em nossos planos Dizem que a boca fala Que tá cheio o coração Mas eu te amo Minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo, mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto, mas te juro que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes eu beijo chorando Tu sente no prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não está em nossos planos Quantas vezes eu beijo chorando Quantas vezes eu beijo chorando Tu sente no prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo Se não está em nossos planos I'll be a big love Toque aí galera do frango Eu adoro quando aparece uma notificação sua Na madruga Eu me pego sorrindo pra tela Mas não acho viável É melhor terminar certo Pra gente não começar errado Por que você não chegou primeiro Quando meu coração estava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa o seu te amo me esperando Me dar o tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas Sair andando Deixa o seu te amo me esperando Me dar o tempo pra eu ir me organizando Da minha vida eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Por que você não chegou primeiro Quando meu coração estava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa o seu te amo me esperando Me dar o tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas Sair andando Deixa o seu te amo me esperando Me dar o tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas Sair andando Deixa o seu te amo me esperando Me dar o tempo pra eu ir me organizando Da minha vida eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Eu não tô te dispensando De cabelo preto De chapéu e bota É do jeitinho que rapia gosta Diferenciada Isso que é mulher Corre maquejada Dança rocha e toma fé Rasga! Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Com boca gostosa Eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Esbreaker, ah, ah ah Maravilhosa, ah, 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 bonita e cheirosa Ah, 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 pouca gostosa Ah, 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 eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Maravilhosa, ah, 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 bonita e cheirosa Ah, 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 tô pouca gostosa Ah, 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 eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Maravilhosa, ah, 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 bonita e cheirosa Ah, 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 pouca gostosa Eu tô pra ver a pia não se apaixonar Maravilhosa, ah, 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 bonita e cheirosa Ah, 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 pouca gostosa Eu tô pra ver a pia não se apaixonar Bora, Hannesburg, o melhor de Alagoas, meu velho E manra esses acessórios, leite o CD espancadão Essa vai pros caras que tocam o paredão com pena do amigo que levou gaia Tá sachando demais, tá pisando sem dó Tá fazendo besteira um atrás da outra, tá querendo ficar só Vê se cai na razão, vê se cai na real Porque ontem não volto, amanhã não espera, você pode se dar mal Você não pensa no que fala, acaba sempre machucando quem te dar amor Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei E tanto desabou, o amor desanda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Tu, eu e aí, então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Tá sachando demais, tá pisando sem dó Tá fazendo besteira um atrás da outra, tá querendo ficar só Vê se cai na razão, vê se cai na real Porque ontem não volto, amanhã não espera, você pode se dar mal Você não pensa no que fala, acaba sempre machucando quem te dar amor Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei Tanto desabou, o amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Tu, eu e aí, então Saltei de banda A fila anda 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 Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Tu, eu e aí, então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Falando de amor A nossa história é longa Mas vou resumir Você brincou com o fogo A fila anda A fila anda E superar E superar Em outra pessoa Em qualquer lugar Não posso te esquecer Você brincou com o fogo Depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menina, estou ao ponto de enlouquecer E fora do comum Você brincou com o fogo Depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menina, estou ao ponto de enlouquecer E fora do comum Não posso te esquecer Chegar mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto vai Quero te ouvir e falar Falar de amor Pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te encontrar Nem fugir na hora errada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá a fim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Tá a fim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Nem mesmo te deixar Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Se quer felicidade Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Quer divulgar sua música Acesse o link na descrição Eu não posso mais amar Alguém que diz Alguém que diz Alguém que diz Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada me faz suspirar Mas nada me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se entende A gente só se entende dentro de um quarto Depois cada um pro seu lado Eu tô cansado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me leve Além de uma transa Acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça-me sentir especial Tô fora desse teu vazio Sentimental Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me leve Além de uma transa Acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça-me sentir especial Tô fora desse teu vazio Sentimental Entre os CDs Entre os CDs O moral de Salvador Bahia Rafinha Big Love Pra comer cachaça, meu véi Chão Eu quero ficar só Mas sozinho comigo não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero um amigo Eu quero ficar só eu não sabe Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora, o amor que eu desconheço Quero o amor do maior, o amor maior que o meu Eu quero um amor maior, um amor maior que eu Amor de dentro pra fora, o amor que eu conheço